15 dias de ex, é uma notícia dela Será que ela já tá pousando outra boca? Eu sei que é paranoia, mas pra quem ama estressa demais Se até nossa casa a saudade te chama Falta todo seu cheiro espalhado na cama Seria muito ter de ir, meu bem, volta Se até um cachorro chora A flor muxa o meu carro, não bebe silêncio e devora Ter de ir, meu bem, volta Será que cê volta? Atende o apelo de um homem e chora Seria muito ter de ir, meu bem, volta Se até um cachorro chora A flor muxa o meu carro, não bebe silêncio e devora Ter de ir, meu bem, volta Será que cê volta? Atende o apelo de um homem e chora